Olá, concurseiro de todo o Brasil! Eu quero falar com você hoje a respeito do lançamento da Editora Juspódio, mais novo lançamento da coleção Revisaço. É o Revisaço Exaf, Disciplinas Jurídicas, segunda edição. A primeira edição já foi um sucesso. A segunda edição vem com mais questões comentadas alternativa por alternativa, inclusive de concursos mais recentes que a edição anterior, também com dicas de estudo, súmulas e informativos de jurisprudência e um time de autores extremamente experientes e focados, o que é mais importante, nas provas organizadas por essa banca, que é a responsável pela organização de concursos, como o concurso da Receita Federal, tanto para o cargo de Auditor Fiscal como para o cargo de Analista e também o concurso da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Quer ser procurador da Fazenda Nacional? O Revisaço Exaf, segunda edição, Disciplinas Jurídicas. Fica aí a nossa recomendação. Tenho orgulho de ser coordenador dessa obra, juntamente com o professor Dimas Yamada Escardoelli e contar com um time muito bacana de autores. E vamos juntos rumo à aprovação dos concursos organizados pela Banca Exaf. Fica aí a nossa recomendação. Fica aí a nossa recomendação.